Diretamente é A lá o Dio Responde, love, fuck Alguém que tá pousado em nós Mas é o que é não, isso aí que cê tá vendo Ó, e quando eu vou na Lacoste sempre é um túmulo Já pode até fechar a lógica Eu vou derrubar, tu duas notas vem e vai Eu tô empilhando os lucros As fãs gritando, pai, vai, ocasião de luz No flash do iPhone, eu passo igual vou Slow motion, flago, pilantra, só no sussurro Tenta a sorte na minha frente, eu te derrubo Oi, tá ligado? Quem tá noz? É a banca dos vagabundo Que tá botando o jacaré no peito iPhone da roda, leve estoque a modelo Sei que no final das contas, quer fudendo pelo Quer viver com MCT, é ligeirão ordeiro Carburando a vela, sentindo o avalhão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu feche a cor De uma cota que nós vem parando tudo Várias na bota e o bolso como barrigudo 600 gramas do peso do absurdo Pingetão de alto relevo, tá valendo um qualquer Subalipoca o jacaré toma sereno E as puta joga e nós injeta o veneno De praxe é jack, de maçã é destilado Nós vivendo forgado, marola, marolado Então vai, trava na beleza das puta Que tá do nosso lado Eu só te peço não, não, não Se apega que ela adora um pix Passeia na sua mente e desce pro coração Carburando a vela, sentindo o avalhão, bolão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Polo de camussa, letreiro, fiquei chavão Polo Djokovic, outlet, prêmio, eu feche a cor É que a polo easyfit da cor verde escura E a bermuda combinando nova edição Pra chavear hoje eu vou cortando Ice Life E o outfit do menor já custou uns barão Jaguar XZ passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mó esforço e batalha pra hoje tá aqui É que no peito a escama é original Senti o quadro pesado que eu encomendei A liguei torta no porte, hoje cês passa a mão É coleção de crocodilhas, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só a escura Eu quero Lora e Morena, muita opção Mas vem com raça desde cedo, criado com maloqueiro De chamar selecionada pra fazer o pião A banca passou, pro ar jogou dinheiro Abisteu o Léo Zinca, gerente no passageiro O Paiva deu um salve, quer bailão, bailão Eu no kit malandriado, domina a situação Iberóis forte, olha o porte, novão Poçante, mala, esporte, navão O ronco acelera o seu coração Calma, bebê, é nóis que tá no toque da situação E elas que é nóis, que solta a voz Que bagunça na quebra de motor veloz Não quer os boys, rende pro corre Não fique em choque, aproveita que hoje é seu dia de sol Cargurando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de okovic, outlet, plano, fecha o coração Avisa que a gerente vai embora com mais braque Vem no Dali, capela, esse é o bonde do Tonicão Pra quem passava veneno, fumava do prensado Hoje já veio pra manuais Avestadores de cadela de estimação Ela vem de outro estado pra dar pros vilã Para na minha frente de quatro, vai ganhar tapão As favelado domina a cena em qualquer situação Eu vou, chavão de Juliette Elas posam mesmo na picada dos pivete Eu vou, chavão de Nike, bolha Whisky, Red Bull, água que atixa as cachorras Cargurando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de okovic, outlet, plano, refecha Cargurando a vela, sentindo a balão, balão Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão Bolo de camuça, letreiro, fiquei chavão Bolo de okovic, outlet, premium, refecha a coleção